Lampião, o rei do cangaço, terminou a sua trajetória de herói ou bandido em um lugar chamado Angico, mas deixou histórias dos seus feitos, ora bons, ora ruins. E essa história verídica, relatada em diversos livros de histórias do maior cangaceiro, é um pouco inusitada, seria até engraçada se não fosse trágico o seu desfecho. Em suas andanças pelo sertão nordestino, Lampião e seu bando avistam uma pequena fazenda no agreste cearense. Cansados e com fome e sede, Lampião ordena que a cambada desça dos animais, mas que não adentrem a porteira. Lampião podia ser bruto, mas era educado. Chegou à porta do casebre e disse Bom dia, senhora. Eu sou o Lampião e eu e minha cambada estamos com fome e sede. A senhora poderia fazer um almoço para nós, já que por aqui tem muita fartura, galinhas, porcos, frutas e verduras frescas. Eu pagarei pelos gastos. O que me diz? A mulher, com seu olhar assustado, disse Claro, senhor Lampião, entrem todos. A casa é sua. Vou buscar redes para o seu povo descansar e farei um almoço para todos. Entrem, por favor. Então a comida foi servida. Lampião e seu bando comeram quietos. Mas, de repente, um cangaceiro novato e sem experiência de vida, cuspiu a comida e disse aos berros Essa comida está horrível. Está insosso. Sem sal de tudo. Está uma porcaria. Lampião, vendo aquele desaforo do seu comandado, disse a dona do casebre Senhora, por favor, me traga um prato cheio de sal A mulher pediu perdão ao Lampião por ter esquecido de colocar o sal na comida Sabemos que não era para menos. A mulher estava nervosa, com muito medo de ter o Lampião e seu bando na sua casa Lampião pegou o prato de sal e disse à mulher Não tem problema. Esquecer é normal E então se virou para o cangaceiro abusado e disse Traga seu prato E então Lampião encheu o prato do homem de sal e disse Agora você vai gostar do tempero Coma tudo Tudinho, cabra Ou eu lhe sangro aqui mesmo E agora Não teve jeito O cangaceiro pulou da frigideira e caiu no fogo Teve que comer tudo Passou mal Bebeu água até morrer É como diz o ditado Boca fechada não entra mosquito Ou sal Tchau